Fui convidado para uma festa de tiquê A menina era a donzela, e era ela, a mãe dela e os pais dela Eu não sabia que a menina era a donzela Véi ultratolando te viamento, saí barrigando, via minha com ela Vai casar, vou pedir DNA, se provar que o filho é teu Vai ter que se casar E se for teu, e se for teu, e se for teu, e se for teu Vai casar com minha filha sem provar que o fio é teu E se fodeu, e se fodeu, e se fodeu, e se fodeu Vai casar com minha filha sem provar que o fio é teu Veio falou e eu não quero confusão Vai casar com minha filha nem que seja no patrão E se não quiser casar, o bicho vai pegar E a cobra vai fumar, mas o fio picolé vou ter que cortar safada Nunca a sedução, a explosão do sucesso Eu vou me dar uma peça de tiqueta, também numa menina e o seu nome é violeta Ela tem uma sulapa, defeito, uma sulapa, negocio, uma sulapa, negochecha E era eu, era ela, mãe dela, e o pai dela Eu não sabia que a menina era a donzela Veio tratou logo de me avisar e vai ligando via minha com ela Vai casar com o fio de DNA Se provar que o fio é teu Vai ter que se casar E se fodeu, e se fodeu, e se fodeu, e se fodeu Vai casar com minha filha sem provar que o fio é teu E se fodeu, e se fodeu, e se fodeu, e se fodeu Vai casar com minha filha sem provar que o fio é teu Veio falou e eu não quero confusão Vai casar com minha filha nem que seja no facão E se não quiser casar, o bicho vai pegar E a cobra vai fumar E se fodeu, e se fodeu, e se fodeu, e se fodeu, e se fodeu Vai casar com minha filha sem provar que o fio é teu E se fodeu, e se fodeu, e se fodeu, e se fodeu Vai casar com minha filha sem provar que o fio é teu Era o pai, a mãe, os irmãos, os tios, a moça O papagaio, o cachorro, todo mundo de olho nela Não podia nem dar um cheiro na menina Joga com essa gata que ela esperta demais Seu desejo louco nunca lhe satisfaz Pisa, bate, chuta, ela é louca a mamar Segura essa gata que eu já vou zarpar Te toca, meu irmão, essa gata é um visão Ela transa com você, ainda lhe deixa no chão Faça o gosto dela, mas também faça o seu Ela é linda, é fogosa, seu barraco já ferveu Joga com essa gata que ela esperta demais Seu desejo louco nunca lhe satisfaz Pisa, bate, chuta, ela é louca a mamar Segura essa gata que eu já vou zarpar Banda Nunca Sedução A explosão do sucesso Te toca, meu irmão, essa gata é um visão Ela transa com você, ainda lhe deixa no chão Faça o gosto dela, mas também faça o seu Ela é linda, é fogosa, seu barraco já ferveu Joga com essa gata que ela esperta demais Seu desejo louco nunca lhe satisfaz Pisa, bate, chuta, ela é louca a mamar Segura essa gata que eu já vou zarpar Te toca, meu irmão, essa gata é um visão Ela transa com você, ainda lhe deixa no chão Faça o gosto dela, mas também faça o seu Ela é linda, é fogosa, seu barraco já ferveu Seu desejo louco nunca lhe deixa no chão 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 Entre nessa onda que agora vai rolar Esse freca louco que chegou para arrasar O danço que ela expula e o mais gostoso vai ficar No embalo desse som o bicho vai pegar Se liga na emoção da louca sedução Que faz você mexer, parece um gererê É um passinho pra lá, outro passinho pra cá E vamos todos balançar É um passinho pra lá, outro passinho pra cá E vamos todos agitar E vamos todos agitar Banda Luca Sedução A explosão do sucesso Entre essa onda que agora vai rolar Esse freca louco que chegou para arrasar O danço que ela expula e o mais gostoso vai ficar No embalo desse som o bicho vai pegar Se liga na emoção da louca sedução Que faz você mexer, parece um gererê É um passinho pra lá, outro passinho pra cá E vamos todos balançar É um passinho pra lá, outro passinho pra cá E vamos todos agitar Se liga na emoção da louca sedução Que faz você mexer, parece um gererê É um passinho pra lá, outro passinho pra cá E vamos todos balançar É um passinho pra lá, outro passinho pra cá E vamos todos agitar É um passinho pra lá, outro passinho pra cá E vamos todos balançar É um passinho pra lá, outro passinho pra cá E vamos todos agitar Hoje é dia de festa Vem comigo, vem dançar Hoje a noite é nossa, meu amor Vamos bailar A banda já começou, não tem hora pra parar Vem cá menina linda, vem comigo chamegar Hoje é dia de festa, vem comigo, vem dançar Hoje a noite é nossa, meu amor Vamos bailar A banda já começou, não tem hora pra parar Vem cá menina linda, vem comigo chamegar Quer dançar, quer namorar Quer dançar, quer namorar Quer dançar, quer namorar Quer dançar, quer namorar Quero curtir, até o sorreia Quero dançar, quero namorar Quero curtir, até o sorreia Quero dançar, quero namorar Quero curtir, até o sorreia Hoje é dia de festa, vem comigo, vem dançar Hoje a noite é nossa, meu amor, vamos bailar A banda já começou, não tem hora pra parar Vem cá menina linda, vem comigo chamegar Hoje é dia de festa, vem comigo, vem dançar Hoje a noite é nossa, meu amor, vamos bailar A banda já começou, não tem hora pra parar Vem cá menina linda, vem comigo chamegar Quero dançar, quero namorar Quero curtir, até o sorreia Arriba, muchacha! Vai! Chu chu cha 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 Chega pra bailar, putcha, coloca a solução Eu venho a balamariba, dançar o chuchu chachado Brasil é mamma mia, putcha chalaga se a minha Eu vim a balamariba, dançar o chuchu chachado Brasil é mamma mia, putcha chalaga se a minha Buxig, buxig, chato, chuchu-ci, chachado Eu venho em palama朋友, dançando chuchu chachado Darivos lá mamamia, muitos calagaciariam Eu venho em palama Caribou, dançando chuchu chachado Darivos lá mamamia, muitos calagaciariam Buxig, buxig, chato, chuchu-ci, chachado Buxig, buxig, chachado, chuchu-ci, chachado Dance comigo, mojada, a lamada da bochecha é chata Isso é louca sedução Eu venho a bala maripa, dançaram chuchu chachada 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 Bochiga, bochiga enxada, sujo chichà chata Bochiga, bochiga enxada, sujo chichà chata Panela, panela, panela Da bochiga, bochiga enxada Puxiliceiro, botами a doxiga Batam uma panela da massada Bochim a taxa da mochila Seja você dá bocha enxada Panela, panela, panela Da bochiga, bochiga enxada Puxiliceiro, botama a da panela Tá banela da massada Bochiga enxada Uma massa da bochila enxada Se insia mais a lavada A doxiga enxada Coloca a sedução Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Só pra te amar, só pra te amar Essa noite eu quero te amar Só pra te amar, só pra te amar Essa noite eu quero te amar Eu quero te amar Catinha eu te ligo Pra te dizer que te amo Pra te dizer que te quero O teu amor eu espero Catinha eu te ligo Sou louco, apaixonado Quero seus beijos molhados E tenho amor pra te dar Catinha decida Não brinque assim comigo Se liga minha querida Orgulho não faz sentido Deixo aqui meu telefone Pra você ligar Deixo aqui meu telefone Estou a te esperar 9608-6608 Banda louca sedução A explosão do sucesso Catinha eu te ligo Pra te dizer que te amar, só pra te amar Pra te dizer que te quero O teu amor, só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar Catinha eu te ligo Pra você ligar, só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar Jorge Estou a te esperar Deixo aqui meu telefone, pra você ligar Deixo aqui meu telefone, estou a te esperar Olha minha gatinha, vamos sair Dançar bem juntinho e se divertir Uou, uou, eu quero gatinha Dançar ao som do beck no break Curtir também, Alex e Bill No Queçara Clube é muita emoção Curtir também, Alex e Bill No Queçara Clube é muita emoção Swingando, balançando, requebrando até o seu pezinho Para frente, vai rodando no salão Swingando, balançando, requebrando até o seu pezinho Para frente, vai rodando no salão Eu quero ver você dançando Louca sedução está detonando Eu quero ver você dançando Louca sedução está detonando Assim ó Dança, 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 dança sem parar Roda a gatinha pra lá e pra cá Eu disse dança, 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 dança a noite inteira Só pra fazer o mal, papai Toca de novo Banda Louca sedução A explosão do sucesso Olha minha gatinha, vamos sair Dançar bem juntinho e se divertir Uou, uou, eu quero gatinha Dançar ao som do beck no break Curtir também, Alex e Bill Do que essa área clube é muita emoção Curtir também, Alex e Bill Do que essa área clube é muita emoção Swingando, balançando, requebrando até o seu pezinho Para frente, vai rodando no salão Swingando, balançando, requebrando até o seu pezinho Para frente, vai rodando no salão Eu quero ver você dançando Louca sedução está detonando Eu quero ver você dançando Do que a sedução está detonando Assim ó Dança, 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 dança sem parar Roda a gatinha pra lá e pra cá Eu disse dança, 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 dança a noite inteira Só pra fazer o mal, papai Toca de novo Toca de novo Eu quero ver você dançando Do que a sedução está detonando Eu quero ver você dançando Do que a sedução está detonando Assim ó Dança, 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 dança sem parar Roda a gatinha pra lá e pra cá Eu disse dança, 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 dança a noite inteira Só pra fazer o mal, papai Emoção Curtição Você tem com a louca sedução Louca sedução vai tocar pra você É a grande sensação do momento Segura que a galera vai dançar e agitar Na magia desse som você vai delirar Mexe, remexe, bolo e rebol Se liga nessa onda, sei que você vai gostar Mexe, remexe, bolo e rebol Se liga nessa onda, você vai se apaixonar Banda Louca sedução A explosão do sucesso Louca sedução contagiando a galera Sacudindo, botando pra quebrar Chega pra dançar o som do tecnobreg É o novo som que veio pra ficar Bolo e rebol Mexe, remexe, se liga nessa onda Sei que você vai gostar Bolo e rebol Mexe, remexe, se liga nessa onda Você vai se apaixonar Pouca sedução vai tocar pra você É a grande sensação do momento Segura que a galera vai dançar e agitar Na magia desse som você vai delirar Mexe, remexe, bolo e rebol Se liga nessa onda, sei que você vai gostar Mexe, remexe, bolo e rebol Se liga nessa onda, você vai se apaixonar Louca sedução contagiando a galera Sacudindo, botando pra quebrar Chega pra dançar o som do tecnobreg É o novo som que veio pra ficar Bolo e rebol Mexe, remexe, se liga nessa onda Sei que você vai gostar Bolo e rebol Mexe, remexe, se liga nessa onda Você vai se apaixonar Louca sedução contagiando a galera Sacudindo, botando pra quebrar Chega pra dançar o som do tecnobreg É o novo som que veio pra ficar Louca sedução contagiando a galera Sacudindo, botando pra quebrar Chega pra dançar o som do tecnobreg É o novo som que veio pra ficar Louca sedução contagiando a galera Sacudindo, botando pra quebrar Chega pra dançar o som do tecnobreg É o novo som que veio pra ficar Louca sedução contagiando a galera Sacudindo, botando pra quebrar Meu amor, você pra mim É o começo da estação É ardente como o sol Conquistou meu coração Vou te amar nesse verão Porque sou louca de paixão Venha logo acabar Com essa minha solidão Eu não vou ficar esperando Esse amor que enlouqueceu Venha logo, vem correndo Meu amor é todo seu Eu não vou ficar esperando Esse amor que enlouqueceu Venha logo, vem correndo Meu amor é todo seu Banda louca sedução A explosão do sucesso Meu amor, você pra mim É o começo da estação É ardente como o sol Conquistou meu coração Vou te amar nesse verão Porque sou louca de paixão Venha logo acabar Com essa minha solidão Eu não vou ficar esperando Esse amor que enlouqueceu Venha logo, vem correndo Meu amor é todo seu Eu não vou ficar esperando Esse amor que enlouqueceu Venha logo, vem correndo Meu amor é todo seu Meu amor, você pra mim É o começo da estação É ardente como o sol Conquistou meu coração Vou te amar nesse verão Porque sou louca de paixão Venha logo acabar Com essa minha solidão Eu não vou ficar esperando Esse amor que enlouqueceu Venha logo, vem correndo Meu amor é todo seu Eu não vou ficar esperando Esse amor que enlouqueceu Venha logo, vem correndo Meu amor é todo seu Eu não vou ficar esperando, esse amor que enlouqueceu Venha logo, vem correndo, meu amor é tão bom Quando esta canção você ouve tocar Eu sei que você, de mim vai se lembrar Ouvindo a sua voz eu me apaixonei Num toque de olhar, pra você eu me entreguei Você é especial, enfeitiçou meu coração Foi pra você DJ, que eu fiz esta canção Quero contigo viver este lindo romance Vem acender a chama da minha paixão Lindo tesão, bonito e gostosão Amor, tu és o dono do meu coração Lindo tesão, bonito e gostosão Amor, tu és o dono do meu coração Quando esta canção você ouvir tocar Eu sei que você, de mim vai se lembrar Ouvindo a sua voz, eu me apaixonei Num toque de olhar, pra você eu me entreguei Você é especial, enfeitiçou meu coração Foi pra você DJ, que eu fiz esta canção Quero contigo, que eu fiz esta canção Quero contigo viver este lindo romance Vem acender a chama da minha paixão Lindo tesão, bonito e gostosão Amor, tu és o dono do meu coração Lindo tesão, bonito e gostosão Amor, tu és o dono do meu coração Você é especial, enfeitiçou meu coração Foi pra você DJ, que eu fiz esta canção Quero contigo, que eu fiz esta canção Quero contigo viver este lindo romance Vem acender a chama da minha paixão Lindo tesão, bonito e gostosão Amor, tu és o dono do meu coração 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 Amor, tu és o dono do meu coração